Olá pessoal, bom dia! Então, a receitinha de hoje vai ser um bolo de abacaxi, tá? Eu tô com um abacaxi grande, tá? E as cascas, que eu já descasquei, né? Como vocês verem. Bom, o primeiro passo eu vou descascar e aí com essas cascas, eu pego as cascas, bom, já lavei o abacaxi, aí eu pego as cascas e quebro em uma panela. Olha como é fácil quebrar uma casca de abacaxi. Não dá trabalho nenhum, né? Então, eu quebro toda a casca do abacaxi em uma panela, corto o abacaxi, você pode fazer o bolo tanto em rodelas como picadinho, tá? Então, no meu caso, eu vou fazer picadinho. Aí eu tiro este miolo, essa pontinha aqui, que é mais verde, né? E o miolo, corto também junto aqui na panela, cubro com água e ponho no fogo pra ferver, tá? Então, você vê a quantidade. Eu que tô amassando aqui, tá difícil de mostrar. Bom, cobrir aqui com água, tá? Eu boto pra ferver. Então, pessoal, aí, numa assadeira, tá? Eu coloquei um copo de açúcar de 120 mg, né? ML, 120. E um copo de água também de 120, tá? Aí deixa ferver até camerilizar, tá? Igual pudim, sem deixar queimar. Ou faz numa panela à parte e depois coloca na sua forma que você preferir fazer o bolo. Eu aqui até acendi as duas chamas embaixo, pra poder adiantar, tá? Aí, fervendo aqui o nosso chá, a gente apaga o fogo, tá? Assim que ferver. Então, gente, a casca já ferveu, tá? Aí você deixa esfriar, tá bom? Enquanto isso, vai lá esfriando. Enquanto isso, você vai preparando a calda, picando o abacaxi, etc. Então, gente, dê uma esfriadazinha aqui nas cascas do abacaxi. Aí você pega, coloca, então, no copo do listificador, tá? E aí, tampa e bate, tá? Dá uma batida aí, dando uma... Assim... Bate e para, entendeu? Bate direto, não. Até pegar a batida certa, tá bom? Bem, terminei de bater. Eu batei no pulsar do listificador. Agora, é só colocar aqui no quadrozinho, tá? E passar a colher. Ó, sai rápido o líquido, né? Ó só, né? Aí espreme um pouquinho, então, com a colher, tá? Então, pessoal, olha só. A jacarame alisou, né? E quando você colocar o açúcar e a água, você dá uma misturada no açúcar com a água, tá? Para dissolver um pouco o açúcar, tá bom? Aí você vai virando assim até não fica mexendo, não. Aí para de mexer, tá? Aí, se tirar do fogo, você coloca uma colher de manteiga. E dá uma misturada assim, tá? Até ela dissolver toda, por toda a assadeira. Aí, reserva a assadeira quando você bate o bolo, tá bom? Deixa aqui esfriando, tá bem? E não deixa durar demais, não, porque eu acabei de queimar aqui, ó. Queimei aquela primeira calda que eu estava fazendo com vocês, eu queimei. Então, tenha cuidado aí para não estragar o açúcar de vocês, como eu estraguei o meu. Então, é isso aí. Então, vamos abater o bolo. Então, gente, bora para a massa, tá? Bom, aqui eu tenho três copos de 120 ml de farinha de trigo. E um copo de 120 ml de amido de milho maisena, tá? Uma pitada de sal, mais ou menos uma colherzinha de café. E um copo e meio de 120 ml de açúcar. Aí, o primeiro passo é misturar essa mistura seca, tá? Bom, misturando as farinhas, você vem com 200 gramas de manteiga ou margarina. De dois a três ovos inteiros. Tá? Estou colocando dois. E se você quiser fazer na batedeira, você faça, tá? É porque eu gosto de fazer assim, que eu acho melhor. Bom, aí eu substituo o leite, tá? Pelaquele chá de abacaxi, tá? Que vocês viram. Se você não quiser o chá, você coloca, então, o leite, né? Aí, então, eu estou colocando aqui um copo de 120 ml também de soro. Do soro não, do chá, né? E depois, com certeza, vai levar mais, mas eu vou mostrar pra vocês. Vou dar uma misturada. Então, pessoal, eu vou aqui com mais um copo, na mesma medida, do chá, né? Esse chá aqui é só com as crasca e água, tá? Não tem açúcar, não. Não está adoçado, não, tá, pessoal? Então, já está em dois copos, né? Vamos misturar novamente. Bem, dei uma boa misturada, tá? Aí, você viu que foi dois copos de suco, né? Agora, então, depois a gente coloca o fermento químico, tá? Então, agora nós vamos aqui pro abacaxi, que já está aqui picado, e a assadeira, né? Então, colocamos, espalhei aquela margarina, né? Como vocês viram. Aí, nós vamos, então, espalhar o abacaxi em toda a assadeira, tá? Até terminar, tá bom? Já sabe como é que é, né? Então, coloquei aqui uma colher de sopa de fermento químico para bolo e uma colher de café de bicarbonato de sódio, opcional, tá? Aí, então, nós vamos misturar bem, tá bom? Bem, agora eu vou, então, com a massa em cima do abacaxi, tá? Aí, eu colocando, eu levo para o forno já pré-aquecido a 180 graus até, até o, você enfiar um palitinho e sair limpinho, tá? Porque aí, saindo limpinho, está no douradinho, tá bom, tá bom? Então, gente, o bolinho acabou de assar, tá? Aí, para quem não sabe, é só espetar o palito, sair limpinho assim, porque tá bom, tá? E o restante do chá que eu fiz, se você fizer e sobrar, é só você colocar na geladeira para gelar e depois adoçar a gosto e servir, ok? Então, gente, espero que vocês gostem da receitinha. Um beijo carinhoso para todos. Obrigado pelo carinho, pela paciência e até a próxima!